Fala pessoal, hoje trago para vocês Hyundai i30 2014 1.8 16 válvulas automático Ele conta com um motor com 150 cavalos, tem em torno de 19 quilos e pouco de torque É um carro com torque bem gostoso para andar O câmbio é de 6 velocidades, então já tem um câmbio moderno O fato de ser Hyundai, a gente sabe que ele tem uma qualidade de construção muito boa Esse carro veio para competir em 2014, ele veio para competir com Focus, com Golf Então ele é um hatch médio, tem um rodar muito confortável, muito silencioso O acabamento dele é muito bom, tem soft touch no painel, nas portas Ele já vem com roda 17 E é uma figurinha diferente Então quantos Hyundai i30 você vê para vender são poucos Então para quem procura uma exclusividade, com um carro competente, robusto Não é por nada que a Hyundai dava 5 anos de garantia Bem completo, tem controle de som no volante, central multimídia, câmera de ré A câmera de ré dele, ela fica aqui atrás, no símbolo da Hyundai Quando você dá a ré, ele levanta aqui e abre a câmera, quando você bota no dele, volta Bem legal O porta-mala dele é, para um hatch é bem generoso Os pneus estão praticamente novos, tem vasto histórico de manutenção A gente vê que os bancos estão em perfeito estado Manopla, pedais Então é um carro que sempre está com o estado de conservação bem acima da média Até para o ano também Eu acho o design desse carro fantástico A pedida dele está R$ 61,9 Ele está com R$ 131 mil quilômetros Que é uma KM normal para o ano Um carro de 9 anos Ele tem a função aqui Eco também Ele usa um mapa de motor e câmbio para ficar mais econômico Eu vou dizer, é um carro que surpreende Quando você vê ele pessoalmente, você anda com ele, é um carro que surpreende Ele supera bem as expectativas Tá bom pessoal? Quem tiver interesse é só entrar em contato, aceitamos troca, carta de crédito, financia Central multimídia bem completa Aceita DVD Tem entrada para iPod também Valeu pessoal, até a próxima